Olá meu amigo, olá minha amiga, eu estou em uma das lojas do Estofados Labelle, aqui na Avenida Brasil em Cascavel, e eu quero apresentar para vocês essa delícia que eu estou confortavelmente acomodado. Você que está aí buscando aonde você ficar com um estofado fantástico na sua casa, mas também de pura qualidade, esse estofado eu vou te indicar. Este é o Sofá Europa Pilos, 2,40 por 11 centímetros de espuma, retrátil e reclinável, fibra siliconizada, rodinhas de silicone, catracas, engates e aço, madeira de pinheiro, dois anos de garantia em toda a estrutura do estofado, seis meses de garantia na espuma e no tecido, de R$ 2,300 com desconto especial de R$ 500, da queima do showroom fica por R$ 1.800, parcelado em 10 vezes no cartão ou 5 vezes no cheque, Estofados Labelle, Avenida São João Esquina com Maripá em Toledo e duas lojas em Cascavel, uma no bairro São Cristóvão e a outra na Avenida Brasil no centro. Venha, estamos te esperando! Música